Aí ele viu os meninos brincando, aí ele falou assim, aí ele falou, eu posso brincar com vocês? Aí ele falou, posso brincar com vocês? Não, você não tem bolo. Não, aí ele falou, aí os meninos falaram, não, você não tem bolo. Aí ele pegou o dinheiro da carne da mãe dele, que a mãe pediu, aí ele foi e comprou um bolo. Aí ele ficou brincando, brincando, aí ele falou, a minha mãe, a carne da minha mãe. Aí ele foi lá no cemitério e pegou a carne de bunda. Aí quando chegou de noite, quando foi na hora, ele falou assim, Joãozinho, por que demorou tanto? Ah, porque a fila estava lá na casa da vovó. Aí a vovó até mandou um beijo para a senhora. Aí quando chegou de noite, filho, a carne já está quente. Aí vem comer, aí falou, não, mãe, estou sem fome. Aí quando ele foi dormir, aí apareceu o homem que... O espírito. O espírito que ele falou assim, caramba, peraço de bunda, caramba, peraço de bunda. Muito boa essa história. Agora vai lá, Gustavo. Boa noite. Eu não saio de nada, eu só saio dessa. Muito bem.